O Ministério de Obras Públicas finaliza o desenho no bioquim Estrada Raicotu no encaminhão na base de desenvolvimento nacional onde verifica. Assunto Ney Hatohussi, Diretor Nacional Planeamento e Inspeção Pesquisa no Desenvolvimento, João Gama, relaciona o projeto de alargamento de estrada. Direção Raicotu, Barotunda, Presidente Nicolau Lobato, Nebeto Agoras e Daucahu. João Gama Hatetem, técnico finaliza o desenho no bioquim, não submete o gabinete ministro no ADN ou de ralo verificação, molo cloke, concurso. O processo de estrada, você rotunda Nicolau Lobato, vai tacitou-lo no processo e vai fazer desenho final. Desenho rotona, bioquim rotona, documentos para o gabinete ministro, isso é o gabinete ministro, a ralo verificação. Enquanto Conaba muda a escola São Miguel Bafatinselo, Diretor Nacional Planeamento e Inspeção Pesquisa no Desenvolvimento, João Gama, afirma, dedão ney reenrela termo aceitação com a escola São Miguel. A escola São Miguel e a minha problema atuam com a minha reassentamento, neve, processo laona, a talo pagamento banhia, a minha fona aviso para São Miguel, talo aviso quando o pagamento me cai, ou reenrela termo aceitação com São Miguel. Tuir Plano, Projeto Alargamento Estrada Raicoto Barotunda Nicolau Lobato, o distância quilômetro Ida Resigné se implementa e a tempo BESIC. Julião Pinto, RTTL. Oi, até os espectadores já trouxeram as informações no Actuais no Factuais, que estão se inscrevendo. Então, deixe uma notificação ou deixe um comentário no Fai Tutan, para me dizer o que é.